Qualquer pessoa depende dessa qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tenha idade compatível, que não tenha antecedentes criminais e que preenche alguns outros requisitos, consegue hoje comprar uma arma, inclusive, com mais facilidade do que há dois anos atrás, por exemplo, né? Bom, é o seguinte, para você ter acesso à arma de fogo, a legislação vigente reza que você tem que ter 25 anos de idade, está em dia com suas obrigações titulares, militares e ok com a justiça, beleza? Você vai passar por uma avaliação psicológica, você vai passar por uma avaliação de tiro e ter que comprovar toda a documentação, inclusive rentabilidade ilícita e comprovante de residência. Bom, se você mora de aluguel, você vai ter que ter a declaração do dono da residência atestando que você mora lá há um determinado período. Não é simplesmente você chegou na casa do cara hoje, alugou hoje, aí pede para ele fazer uma declaração, aí vai dar entrada, o que vai acontecer aí vai dar negado. Porque arma de fogo é um direito do cara de se defender, defender seu patrimônio. Só que é direito para cidadão. E cidadão não é aquele cara que é direito, é o cara que anda direito. Porque o cara direito é aquele cara que já pintou de desordem no mundo, hoje em dia ele não faz mais nada, paga a etapa dele, está tudo certo. Com a justiça ele não tem problema nenhum, só que ele tem uma restrição. Ele se deu ao prazer de perder o seu direito de se defender via arma de fogo a partir do momento que ele cometeu um ilícito penal. Então, esse tipo de direito para ele ter esses armamentos, para ele já é sancionado, já é suprimido esse direito, porque ele tem problema na justiça. Então, entende-se que uma pessoa que tem problema na justiça não é compatível com o uso de arma de fogo. Então, você tendo 25 anos de idade, você consegue adquirir sua arma de fogo no seu nome sem problema nenhum. A posse, como é que ela funciona? A posse, que com certeza alguém vai perguntar isso, já vou adiantar o lado. A posse, você pode ter sua arma dentro do seu ambiente residencial ou dentro do seu ambiente comercial. Ah, eu trabalho de gerente na porfíria, eu posso trabalhar com arma na cintura dentro da loja? Não, seu monstro. O ambiente profissional, você tem que ser o titular. Vamos supor que você trabalhe na porfíria, você é o dono de lá, você está no seu nome, comprovação de residencia de energia ou água, está no seu nome, pronto. Aí você pode. Aí o comércio é seu, você pode. Mas eu trabalho como frentinha no posto, vou abaixar e estou com um revólver na cintura. Você não vai, porque senão vai chegar lá e vai te prender, velho. Simples assim. É verdade. É um tema aí, Bruno, que se puder anotar, é um tema que o pessoal tem muita curiosidade. Como adquirir uma arma de fogo? Estamos aqui para fazer um passo a passo. Inclusive, eu faço todo o encaminhamento de documento. Show de bola. Só entrar em contato aí, que a gente deixa você armado em dois palitos. Muito bom. Pergunta boa.